E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao Minecraft Vida. No vídeo anterior nós fizemos aí a decoração da nossa salinha, né? E hoje nós vamos terminar de fazer a nossa decoração da casa, que falta só o quarto, certo? Só que nós vamos utilizar um mod chamado DecoCraft, ok? E o DecoCraft, ele atualizou para a versão 2.0 e ficou sensacional, galera. Ok, o que a gente precisa? Vamos aqui procurar, eu tava aqui com o Mr. Grafiche ainda. DecoCraft. Ele tem vários itens interessantes, galera. Muita coisa boa mesmo de casa. Tem camas, aqui ó. Tem caminha, tem coisa de banheiro, de cozinha. Tem um monte de coisa que depois com o tempo eu posso até dar uma trocada lá na cozinha e tal. Não sei, aqui ó. Tem umas coisas muito bacanas de cozinha aqui. Uns armários mais bonitos e tal. Muito massa. Tem coisa pra caramba, gente. E é feito a partir dessas bolinhas. Vocês têm noção? São três cores. Essas bolinhas aqui, argila colorida. É muito massa. E agora, como ele atualizou, ele mudou o esquema de crafting. Deixa eu só ver se eu encontro facilmente a mesa. Não vou encontrar. Então, vou procurar aqui. É artesanato. O nome da mesa é bancada de artesanato, tá? Ela é feita assim. Eu até deixei um craft pronto aqui pra mostrar pra vocês. Olha. É uma bancada de trabalho normal. Um bloco de argila. Lápis lazuli aqui. Verde de cacto aqui. E vermelho rosa aqui. Aí, tem a bancada de artesanato. Só que eu já fiz a bancada de artesanato. Já coloquei aqui. Ela fica assim, exatamente. Olha, gente. Essa é a nossa bancadinha do DecoCraft, tá? E o que a gente faz? A gente coloca nesse lugar aqui os materiais. Que são aquelas bolinhas que eu mostrei pra vocês, tá? Então, eu tenho algumas aqui. E lá dentro, eu tenho mais também que eu já coloquei pra testar. Então, eu fiz bastante delas aqui. E essas bolinhas é super fácil de fazer, gente. Ultra, mega fácil de fazer. Essas bolinhas. Deixa eu mostrar pra vocês o que se eu conseguir. Olha. É terra com areia e uma cor, tá? Então, se você quiser fazer a bolinha vermelha, vai colocar o corante vermelho. A bolinha verde, corante verde. Bolinha azul, corante azul. Muito simples mesmo. E dá quatro. Então, rende bastante, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai abrir aqui. Vai colocar as cores aqui. E vai enchendo aqui. É como se fosse tinta de impressora. Muito louco isso aqui, ó. Você vai colocar, ó. O azul, ó. Encheu. E o verde aqui. Cabe dois mil. Tá? Tenho só um pouquinho. Vou fazer mais depois. Pra encher isso aqui. Pra gente poder fazer várias coisas. Então, tem muita coisa legal. Dá pra filtrar aqui, ó. Por arte. Ó. Banheiro. Quarto. Sala de jantar, ó. Tem uma xícara de chá. Vagor de jantar, né? É... Calabouço. Se você quiser fazer um calabouço, tem umas coisas muito loucas. Tem até guilhotina aqui, ó. Muito louco isso aqui. Cerca. Tem cerca elétrica. Cerca elétrica não. Cerca de arame farpado, né? É... Ó. Alimentos. Aqui é mais decorativo, né? Não dá pra comer, eu acho. É só decorativo. Ó. Aqui com motivos de feriados, ó. Halloween, Natal. Tá vendo? Aniversário. Interessante. Aqui tem estrenol de papai ná. É muito massa. Aqui de cozinha. Os itens de cozinha. Iluminação. Tem esses blocos de vitral aqui, muito bonito. Deve ficar iluminado. Tem abajur. Tem... É... Candelabros, ó. Muito legal isso aqui. Sala. Itens pra sala. Só não vi sofá. Um sofá bem legal, interessante. Talvez depois eu teste essa cadeira. How High the Moon. Não sei. Vou ver isso aqui depois. Tem essa cadeira de balanço também, ó. Bonito. Escritório. Legal isso aqui. Isso aqui, Patron. É... São as pessoas que ajudam o modder, né? Que contribuem com algum dinheiro. Então, eles ganham um bonequinho com a sua skin no Minecraft. Não é interessante? Eu queria ver se eu contribuía também pra colocar meu bonequinho aqui. Ia ficar massa. Religião. Aqui são aqueles bancos de... Da igreja. Ciência, ó. Tem coisa pra escola aqui, ó. Quadro negro. Boneco de anatomia. Telescópio. Então, tem umas coisas pra fazer escola aí. Depois eu vou fazer uma escola. Placas. Ó. Esportes. Tem mesa de bilhar. Tá vendo? Saco de pancadas. Ó. Aqui é armazenamento. Tem esses barris aqui decorativos que são muito bonitos pra gente colocar como decoração. Tecnologia, ó. Tem laptop. Massa, né? Ó. TV antiga. Telefone clássico. Brinquedos. Tem muito brinquedo. Ai, que massa. Casinha de bonecas. Bonitinho, né? Troféus. Jardim aqui. Coisa pra fora de casa, ó. Jardinzinho. Tem mesinha pra colocar lá fora. Casinha de cachorro e etc. Arte. Ai, eu não sei. O que que é isso aqui? É câmera fotográfica com tripé, ó. Vitrola. Arpa. Piano. E voltou pro banheiro. Então, galera. O que que eu vou fazer? Vou pegar aqui... Aquela caminha. Ou não. Talvez. Olha, tem cama cor-de-rosa. Cama de solteiro cor-de-rosa. Framboesa. Olha que legal. Essa é bonita. Magenta. Magenta. E tem rosa... Clarinho. Vou pegar framboesa. Ai, você clica no item e ele vai aparecer aqui, ó. Já craftado, ó. E ai, você coloca. Ó. Não é bonito isso, gente? Ah, eu só coloquei persianas aqui pra ficar diferente, ó. As persianas, elas fecham de verdade, ó. Tá? E agora a gente vai colocar a cama. Também já andei fuçando lá. Isso aqui também é um item do DecoCraft. É a escrivaninha. Vou colocar aqui o laptop depois. Então, vou quebrar aqui essa cama. Ai, caceta. Vou quebrar aqui. E agora a gente vai colocar a caminha aqui. Ó, que massa, hein. Deixa eu ver se dá pra deitar. Pior que dá. Pior que dá. Deitei. Já marquei meu spawn novamente. E esse negocinho aqui é do Mr. Greenfish. Vou ver se tem coisa do DecoCraft pra colocar. Pra ficar mais combinando, né. E aqui o quarto tá aí. Tá feito, galera. Eu não vou colocar nada aqui, não, nesses vídeos. Deixa assim, porque eu gosto de avistar lá fora. Dá pra ver tudo. Olha, tem gente andando lá. É a Tiesca. A Tiesca tá passando ali. E essa mesa aqui é muito massa, porque dá pra sentar, ó. Tá vendo? Dá pra sentar aqui. Ó. Legal, né? Com o Shift você sai, normal. E eu vou fazer o laptop agora. Pra colocar em cima daquela mesa. E o nosso quarto fica terminado. Porque esse negócio do DecoCraft é muito gracinha, tá? E eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Laptop. Ó, dá pra fazer busca por aqui, ó. Você clica aqui, ó. E faz. Viu? E uma coisa interessante também, que você fez o treco. Ah, não. Não é bem isso que eu queria. Ou então não ficou bom. Você pode devolver. E ele devolve os itens que você usou pra craftar, ó. Se você vir pra cá e... Devolve de novo, tá? Eu vou fazer porque eu quero o laptop lá. E eu quero mostrar pra vocês que eu estou fazendo uma escola. Era pra eu ter feito, primeiro, o hospital. Que eu estou devendo o hospital já há um tempão. Mas aí eu... Como eu vi esse negócio do DecoCraft, eu fiquei assim... Não, eu quero fazer a escola porque tem uns itens bacanas de escola. Ai, que massa esse computador. Meu! Programação, cara. É minha cara. Minha cara. Parece o meu editor mesmo que eu uso pra fazer programação. Ficou muito massa. E essa aqui vai ser a minha escrivaninha. Né? Onde eu vou trabalhar e fazer meus vídeos. Certo? Então, gente. O quarto ficou ok. Ficou pronto. Então, já que aqui eu já terminei. Vou mostrar pra vocês como está ficando a escola. Aliás, a escola... A escola em si eu já fiz, tá? Eu vou decorar ela todinha com esse DecoCraft. Tá? Então, a escola eu fiz aqui, ó. Esse aqui, ó. Escola primária, Jardim das Macieiras. Porque tem muita macieira por aqui. Então, eu coloquei Jardim das Macieiras, tá? Então, aqui nesse quintalzinho aqui na frente, eu vou colocar aquele balancer que tem do DecoCraft também. E aqui eu vou colocar aquela mesa de escrivaninha pra ser a recepção da escola, onde fica a secretária e tal. Aqui são os banheiros, masculino e feminino. E aqui eu vou colocar a privadinha. Depois, aqui também. Privadinha. E só tem uma classe só, porque é uma escolinha simples. Uma escolinha de vila. Uma escolinha primária, tá? Depois, mais pra frente, a gente pode fazer uma escola de ensino médio. Uma escola maior, com várias classes. O que vocês acham? Dá pra fazer tudo, mano. Tudo. E aqui vai ser essa linha de aula dos aluninhos, certo? E nessa parede eu vou colocar a lousa, certo? Vou colocar a lousa. E aqui eu vou colocar uma fileirinha, duas fileirinhas. Dá pra fazer duas fileirinhas e mais duas cadeirinhas aqui de mesas aqui pra gente, pros aluninhos assistirem aula. Certo? Bom, é isso, galera. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham curtido. No próximo episódio eu vou mostrar pra vocês aqui a escola já pronta, tá? E já vou dar início ao hospital. Então, vamos melhorando aí a nossa cidade. Inclusive, no próximo episódio eu quero ver se eu consigo mostrar pra vocês como está a cidade, né? A nossa vila, no caso. Não é uma cidade ainda. É uma vila. Então, o pessoal já tá construindo muita coisa. E tem tanta coisa bonita. Vocês precisam ver como tá bonito isso daqui. Então, no próximo episódio eu vou mostrar pra vocês aí como é que tá a vila. Beleza? Então, não se esquece de deixar aquele like maroto. Faça comentários, que eu adoro receber comentários. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, porque isso ajuda muito mesmo na divulgação do canal. Ok? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.